Você estudou muito para ser aprovado em um concurso público, obteve uma boa colocação entre os aprovados e finalmente foi convocado para tomar posse do cargo efetivo. Parabéns! Mas não pense que basta assumir um cargo para que ele seja seu para sempre. Não é bem assim. Embora o concurso público permita avaliar o conhecimento dos candidatos, prova de múltipla escolha, não consegue testar as suas habilidades e atitudes em serviço. Daí a importância do estágio probatório. Quer saber como é a avaliação durante essa fase e como os gestores podem utilizar o estágio probatório de forma mais efetiva? Então, não saia daí, que o Conexão Servidor vai começar agora. Para início de conversa, vamos às definições. O estágio probatório refere-se ao período de avaliação de desempenho do ingressante que ocupa um cargo efetivo. Esse período compreende os três primeiros anos de efetivo exercício no órgão para o qual foi designado. Essas avaliações são feitas periodicamente e permitem ao gestor verificar, na prática, a capacidade e aptidão do servidor para desempenhar com eficácia as atribuições do cargo ocupado. Se for bem avaliado, ao final, o servidor verá que seus esforços foram reconhecidos e terá garantida a sua estabilidade no serviço público. Se a avaliação for desfavorável, o servidor será exonerado. Pergunta o servidor. O estágio probatório é extensivo a todos os servidores empossados em cargos públicos? Não. Estarão submetidos ao estágio probatório apenas os servidores que ingressaram através do concurso público para ocupar cargo efetivo. Os ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança e os admitidos em caráter temporário não têm que cumprir o estágio probatório. Outra pergunta. Ainda estou em estágio probatório e fui nomeado para exercer cargo em comissão em outra secretaria. Esse período no qual estarei fora do meu órgão de origem será considerado para o meu estágio probatório? Não. Se você está exercendo cargo em comissão em outra secretaria, o seu estágio probatório será suspenso. O estágio será reiniciado assim que você voltar o seu órgão de origem. Se o cargo em comissão fosse na mesma secretaria do seu cargo efetivo, aí sim, o tempo de exercício do cargo em comissão seria contado para o estágio probatório. Você deve estar se perguntando. Quais são os critérios utilizados nas avaliações durante o estágio probatório? Antes de mais nada, é bom lembrar que o chefe imediato do servidor é quem irá preencher os instrumentos de avaliação elaborados pelo órgão de recursos humanos da secretaria. Os servidores que ocupam cargos administrativos são avaliados com base em cinco critérios. Assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Servidores que ocupam outros cargos podem ser avaliados também por outros critérios. De qualquer modo, são critérios claros e que estão muito bem definidos nas leis de cada cargo. Aqui na descrição desse vídeo, deixamos um link que você poderá acessar para consultar toda essa legislação e os critérios específicos para avaliar cada cargo. Quantas avaliações são feitas nesse período de três anos? A avaliação deve ser feita semestralmente. Após 30 meses, o RH deve encaminhar à Comissão Especial de Avaliação um relatório sobre o desempenho do servidor, propondo a sua permanência no cargo ou sua exoneração. Caso tenha sido proposta a exoneração do servidor, a comissão pode solicitar informações ou investigações complementares. Seja como for, a Comissão Especial de Avaliação deve estipular prazo de 10 dias para que o servidor exerça o seu direito de defesa. A decisão final deve ser tomada pela maioria absoluta, isto é, por mais da metade dos membros da comissão. Vamos agora falar dos seletistas? Os ingressantes regidos pela CLT devem cumprir estágio probatório? Não. A Emenda Constitucional nº 19 é clara. Seletistas, ainda que aprovados em concurso público, não adquirem estabilidade no serviço público. Portanto, não se aplica a eles o estágio probatório nem a avaliação especial de desempenho. As aptidões e habilidades do ingressante seletista também serão avaliados pelos gestores. E o baixo desempenho ou a má vontade podem resultar até na demissão por justa causa. Se o contrato de experiência estiver previsto no edital do concurso, o gestor poderá utilizar esse período de 90 dias para acompanhar de perto a adaptação do servidor. De qualquer modo, o gestor deve ouvir o servidor antes de decidir pela continuidade ou não do contrato e assegurar o seu direito à ampla defesa. Bem, são essas as principais regras que devem orientar o estágio probatório e a avaliação especial do desempenho. Mas será sempre o gestor quem dará vida a esse processo. A recepção cuidadosa do novo servidor, o alinhamento das expectativas e a comunicação clara dos objetivos do órgão são decisivos. O acompanhamento e a orientação devem ser constantes. O feedback, seja ele positivo ou negativo, deve ser dado a todo momento. Podem ser aplicadas sanções em situações específicas. Em alguns casos, a transferência do servidor para outra área também pode trazer bons resultados. O verdadeiro líder deve estar atento para identificar o potencial de cada um e estimular o seu desenvolvimento. E o estágio probatório é a oportunidade ideal para que isso aconteça. Bem, eu fico por aqui. Até o nosso próximo Conexão Servidor. Legenda Adriana Zanotto